Bom dia meus amigos do Vlog 18 Rodas Estamos aqui Olden, eu acho que é assim que pronuncia Ao norte de Salt Lake City Mas vamos pegar aqui a 15 rapidinho Deixa eu pegar o 84 Aí o que eu quero filmar é a subida da montanha Estamos aqui nesse pequeno Pilot Saindo de trator, quem está no meu Facebook já viu Estou com 79 mil e 700 libras O limite é 80 mil Ou 300 libras aí por 100 e... Olha o som rolando aí Deixa eu tirar... Então eu por 140 quilos mais 135 quilos eu estaria acima do... Acima do peso permitido Todo mundo ali ó, só quero só sair do posto E esse posto aqui pequeno Eu vou fazer passeio Esse posto aqui dos antigos Vai dar a minha volta aqui As montanhas lá atrás Foi pra esse lado aí que eu fui naquela cidade Que eu já esqueci o nome, lembra? Que eu peguei um Kenner Depois eu entrei aqui, sabe? Lake City Muito bonito o Hydro Quando eu vim nessa região aqui E foi na viagem do Colorado Foi isso mesmo Foi acho que talvez a viagem mais bonita que eu já fiz Nos 11 anos dirigindo É que eu estava falando do peso, gente E como vocês viram no Facebook E aqui tem a limitação Além do bruto, né? 80 mil libras Que é 36 e poucas toneladas Para cinco eixos Você também tem que pesar pelo conjunto Então é 12 mil libras na frente 34 aqui no Truque E 34 mil libras lá atrás Aí eu estou Estava, né? Com 34 mil e 380 Aqui no Truque É lógico Tem o motor da refrigerada aí Que deve dar quase uma tonelada Eu tenho até ver no website deles Para confirmar o peso Aí estava de tanque cheio do caminhão Uns 200 galões no mínimo Que daí vai dar uns 700 e poucos litros E mais o tanque da Mais o tanque da Da refrigerada Que é quase 50 galões aí 50 galões vai cabendo E como eu já queimei um pouco de combustível Devo estar agora Que a gente fala assim O galão Cada galão pesa 7 libras Então eu já consumi aí uns 50 galões Desde que eu saí lá do local Da minha Da coleta, né? Do picape E aí eu Já devo estar dentro da lei Então agora é Planejar o abastecimento Não abastecer Encher o tanque antes Perto de uma balança Fazer o planejamento Eu tenho que fazer o planejamento E não abastecer perto de alguma balança Certo? Para não estar com o tanque cheio acima Mas eu vou entrar lá em Entrar no Wyoming Depois da abastecimento do Wyoming Até a próxima balança no Nebraska Eu já queimei 50, 70 galões Como eu falei, né? Cada galão 7 libras Então você anda 6 milhas 6, 7 milhas Por galão você consome Então a cada 6, 7 milhas aí Dependendo do seu peso Você vai perdendo Uma Um galão 7 libras, né? Um galão só 7 libras Deve dar 3 quilos e 150 Mas é assim Então eu anotei algumas coisas aqui Deixa eu entrar na estrada Para eu pegar meu bloquinho aqui De anotação Para a gente conversando Eu anotei algumas perguntas Deixa eu só Entrar na estrada aqui Porque o galão pesadinho, né? Ele vai estar com aquela Meia velocidade E quando eu quero filmar aqui Essa montanha aqui Nós vamos subir Deixa eu botar até em pés Deixa eu botar até em pés Deixa eu botar até em pés Eu fiquei em silêncio aí Porque o caminhão está pesado Essa turbina vai apitar E vocês gostam do barulho? Limpei o caminhão ontem Ontem quando eu parei Estou vindo lá de Ai da rua Depois da cidade de Eu não sei como Conocer corretamente Depois de Boise Escreve Boise Se fosse Como eu quero falar E Está regado de manteiga Congelado Lá para Long Island Nova York Pelo lugar que vocês viram Lá no vídeo Mesma coisa Travessar Cross Bronx Travessar o jogo em Washington Certo? E vou Começar aqui Pergunta aqui Vocês ficam mandando abraço O legal é Se o Americano O que acontece? Eu acho que ele está perguntando Uma mulher grávida Ou vai engravidar a namorada? Na prática Já ocorre há décadas Muitas mexicanas Atravessam fronteira Quem tem um pouquinho mais de condições Para atravessar a fronteira E vem ter o filho E vem ter o filho aqui Certo? Tanto que o O ex-governador do New Mexico Acho que é Bill Richards Não tem coisa batendo Eu tirei tudo da geladeira É O ex-governador do New Mexico Democrata O pai dele Empresário Milionário No México Enviou a mãe dele Aqui para os Estados Unidos Nossa Vai bater o que? O que você vai Tirar tudo Da geladeira? Olha lá os caras O pai dele Milionário Mandou a mãe dele aqui Nascer aqui O cara nasceu aqui Depois voltou para o México Aí acho que Adolescente aí Jovem Viu fazer faculdade aqui E ficou para os Estados Unidos mesmo Nasceu aqui Tem o direito E também Olha só O que ele fez Aí ele continua a pergunta Falando assim Ah Eu respondi para ele no No texto No YouTube Aí ele falou Mas se Aqui vinha A criança nasce aqui Aí os pais vão embora E a criança vai embora Com dois, três meses Não, é americana Tanto que eu conheço o caso De uma amiga minha Ela Ela nasceu Elizabeth Nova Jersey Porque vocês pensam Negócio de migração Mas desde 1970 Brasileiro já vem para cá A coisa antiga Já tem brasileiro aqui Com filho e neto Nascido aqui nos Estados Unidos Aqui a gente Nós vamos pegar o 84 East No sentido O 84 No sentido Oeste Aí acontece com você Minha amiga Ela nasceu aqui Acho que por seis meses Os pais dela já voltaram Ela voltou para cá Para os Estados Unidos Com 27 anos Ela começou no Brasil Ela é brasileira Praticamente o coração dela É brasileira Ela não fala nada de inglês Nasceu aqui Mas por seis meses Foi embora Estudou na escola Brasileira Tudo Quando ela decidiu Vim para cá Ela só foi No consulado americano Deu a certidão Dela de nascimento E A certidão dela De nascimento E pegou o passaporte Então é assim E eu sei De uma O irmão De uma amiga minha Também Ia fazer mestrado Ou doutorado Ia ficar um ano aqui E ela fala Ah meu irmão Não foi bobo Ele e a esposa Já estava pensando Em gravitar Engravidou a mulher aqui E teve a filha aqui Aí ela falou Tem uma sobrinha lá no Brasil Falaram português Mas a menininha Sabe Eu nasci nos Estados Unidos Americano O dia que ela resolver Vim Está aí Então essa foi a pergunta Do Lucrete 100 Certo Mas não deixou o nome Só deixou o nome do YouTube Está aí Primeira coisa que eu falei Outra coisa A gente falar do câmbio automático Muitas pessoas estão vendo Eu dirigir aqui A caixa seca Da Da Eton Fuller Né De 13 velocidades aqui E falando Ah Vocês estão aí Estão atrasados O i-shift é melhor O Da Scania lá O de Cruz Aí eu vou Falar uma coisa de atrasado Ou não Mas não Uma comparação Não é uma comparação Pejorativa Mas só para vocês entenderem A cabeça do ser humano A minha geração E agora E agora como popularizou Os caminhos automático Lembrando que a Volvo Tem o i-shift aqui nos Estados Unidos E ela coloca nos caminhos O i-shift com o i-shift completo e manual E lembrando que o manual custa 1.500 dólares mais barato 1.200 dólares mais barato que o automático E além disso Vou te dizer uma coisa Quando a gente pegava a pizza Os americanos ali mais Modesto Tinham carros usados Ó Já vi dois americanos Ao longo do tempo De seis anos E quando quebrou a transmissão Era mil dólares O conceito de uma transmissão Então Quem está comprando carro automático Aí no Brasil Lembra Quando o carro ficar velho Sai de baixo Que não for uma transmissão Não é só trocar o clutch Trocar o A embreagem Né E Mas é isso daí Fica a opção Aí Mas no Brasil Eu sei que o O cano automático Tem que ser mesmo Porque o cara usa a embreagem Aqui eu não uso a embreagem Minha perna esquerda está descansando É a caixa seca Tanto que os caminhoneiros brasileiros falam Quando você aprende esse câmbio Você nunca é outro Pode ser legal O i-shift E tudo mais Mas Aí Ó Ah Aqui gente Eu nunca passei aqui na minha vida É a primeira vez aí É só Olha que eu falo A daybreak consegue me levar em cada lugar 84 east Lá na frente Na frente Lá em cima Né Nós vamos pegar 80 Então aqui é novidade pra mim Aí eu Então eu falei do peso aí Estou com 79.700 Mas já queimei o combustível Eu estava com 34.350 aqui no truck Né Nos dois eixos ali O conjunto do caminhão E eu devo estar já consumido ali Eu devo estar já 33.950 Estamos dentro da lei Mas se acontecer Eu acho que só se o polícia for muito sacana Para me dar uma multa De 380 livres a mais no eixo Porque o cara sabe Eu estou com o tanque de combustível Do caminhão Dos tanques da Reaver Do tanque da Reaver Isso aí Quase 50 galões Uau Que visual hein Dá pra ver aí Nossa O opcional ali tá O Como é que eu vou dizer Onde eu estava E além do mais Tem o motor né Da refrigerada E o gerador do Temer King Acho que pesa 300 400 libras 200 e pouco Até o O gerista da fronta Tinha falado pra mim Porque se tiver pesado assim Os caras tem que dar um break Tem que dar um Dar um break na multa Tem gerador Tem o gerador do Temer King Tem a geladeira da carreta Mas tudo bem O legal que o cara carregou E eu tô com o eixo do caminhão Todo pra frente Toma aí Eu falei do lucrete né Do negócio do americano Câmbio automático E uma coisa assim Falando do ser humano Quem lembra da minha geração Quase 20 anos atrás Quando saiu o celular no Brasil O cara tinha o celular Aí falava que ele era babaca Ah o cara é babaca Tem celular não sei o que E hoje Hoje todo mundo tem celular Entendeu Aí hoje O que que é ser babaca Aí o cara tem um Sei lá Uma televisão melhor Hoje de LED Ah o cara é babaca Quer aparecer Mas daqui 10, 15 anos Com a tecnologia varia a ter Todo mundo vai ter uma televisão De LED O que for 20 anos atrás Era o celular É isso que eu falo Porque uma vez Um cara Algumas pessoas Que diziam fenêmen Troca ideia comigo Pessoal super gentil Mas uma pessoa Veio me Viu assim Aquela coisa Aquele papo Que eu falo Do meia dúzia É Vocês aí com esses caminhos Bonitinhos Esse câmbio aí Na minha época Era fenêmen Tinha que trocar A simples reduzida Era aqui Aí eu dei os parabéns Para o cara Falei Não Eu sei disso Isso chama A modernização Né gente Antigamente O fenêmen A simples reduzida Era aqui Que nem tem um vídeo No Youtube Daquele cara Com três Sticks aqui Mudando as marchas No W900 Mas hoje é moderno Hoje é aqui O negócio é aqui Aí eu falo A mesma coisa Que modernizou o câmbio Modernizou o computador Para você ter uma tal De internet E poder estar vendo As coisas ao redor do mundo É assim E turma Antes começa a subir Falar aqui do câmbio Perguntaram O que acontece Fechando o botão Aqui o botão Para trás Não acontece nada Enquanto eu não Tirar o pé do acelerador A marcha não vai mudar Aí eu volto Ainda põe o caixa baixa Mas se eu tirar o pé do acelerador Agora Vai me dar um estudo do caramba Mas aqui Só o botão para trás É o que eu faço Eu já deixo a Reduzida Certo? Mas vamos voltar na servil Ciclista aqui A laça aqui Vai ser bonita Esse lugar aqui Então Eu falei desse negócio Há 20 anos atrás Que a gente acelerou O cara babaca Mas hoje Todo mundo tem celular Né? É que ali quando saiu Os primeiros I-Code MP3 Pô Que babaca Quer aparecer Mas hoje Qualquer um tem Que já está no celular Né? Opa Vamos subir ainda E tudo Muitas pessoas Estão mandando mensagem No Facebook No privado Eu não tenho condições De responder todo mundo No privado Vai vir aí Acho que eu arrumei o Julieta ali Ó Os vídeos que eu filmei Não é articulado aí Ó Tem um rio aqui Nossa Que bonito aqui E falar outra coisa Perguntaram de disciplina Do país E agora com essas manifestações A gente estava Com as pessoas Eu esqueci o nome Mas a pessoa falou Um negócio de impunidade Que ela Sentiu quando eu falei Aquele vídeo da Califórnia Ó Vou botar Eu já estou Eu já estou de oitava Reduzida Sem perceber Porque o pessoal fala Ah como é que você sabe Que tem que mudar É que nem você passa A marcha do seu carro Eu ia mostrar aqui Botando o botão Para trás Já era Fiz falando aqui Sentiu o motor Nem Nem vi o que era E Cara Aí que eu estava falando A pessoa falou da disciplina Né? Ela sentiu O que eu estava falando No vídeo Da Califórnia Falando que Enquanto não tiver O Punir Punir O inflator Não vai mudar as coisas Então é uma coisa Que meu amigo Carlos Cafro Sempre falou a vida inteira O Carlos Cafro Que está hoje Morando em São Paulo E tem a casa lá Em São Sebastião Meu amigão Tem até um amigo Que mandou ideia Lá falando Nossa amiga aí Que mora lá No centro de São Sebastião O dia que eu estiver De férias aí Verão do ano que vem Pegar umas férias longas Verão do Brasil Deixa eu passar lá Em São Sebastião Pra ver Isso dá um cafo lá E conhecer um camarada Aí o meu amigo Carlos Cafro Falava É uma definição Bem Bem correta É que Falando assim Do ser humano Entre Brasil e Estados Unidos Assim Um exemplo É que os animais daqui São os mesmos animais de lá O que acontece Que aqui O animal aqui É disciplinado Ele 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 Cometeu infração Um erro Ele vai pagar Injaula o cara Tem umas coisas Que nem Pequenas infrações Se você fizer besteira Você pode ir pra cadeia Por sete dias Vinte e oito dias Pô Aí o cara rouba um negócio Passa sete dias na cadeia Aí roubou um negocinho Sete dias na cadeia Põe o cara sete dias na cadeia Pra ver se ele vai gostar Se ele vai Ele vai pensar duas vezes Antes de roubar novamente Aí o cara rouba Faz tudo Aí é condenado Há dois anos Mas Ah por bom Boa antecedência de criminais Não vai pra cadeia Mas tá condenado Para com isso Aí não enjaula o cara O cara Ficou tudo na mesma Tudo legal Ficou assim Fácil Vou olhar pro bloquinho aqui Agora eu me desespero Pra eu poder olhar aqui Então eu falei Animais daqui Animais de lado Falei do celular Do low-press nascer aqui Falei do câmbio automático Né Foi engraçado Na minha geração A gente chamava de De carro de aleijado E hoje o pessoal Tá meio que falando Ah Vocês tão atrasado aí Por não Ter câmbio automático Tem o iShift Gente É por opção A empresa Eu já perguntei na empresa Não Eles não querem câmbio automático É mais manutenção Vai ficar no caixa seca mesmo Manutenção do Italfulli É mais barata Não adianta Querer falar isso Querer falar aquilo Porque o cara Leu do engenheiro Você vai ler Propaganda de câmbio Disso daquilo Sempre vão falar Que é o melhor Acabou Acabou gente É isso daqui E não quero sair daqui E não adianta Me falar pra mim É caixa seca Morreu o assunto Beleza galera Morreu aí Aí outra coisa aqui Perguntaram O cara não Esqueci o nome De quem perguntou Mas se ele tivesse Mandado pro convés de bola É eu falar Do nome dele A curiosidade Quantas milhas Eu ando por dia Deixa eu Já botei Já botei a simples aqui Quantas milhas Eu ando por dia Então Vai vir um Rock Mountain Doubles Aí Doubles Nem sei se dá pra ver Eu botei a câmera Mais preto Ah gente O meu suporte Aqui de sucção Tava mais de 30 dias daqui Quando eu tava vindo Na ida No Cheyenne Pum Caiu Só que era noite Ele bateu aqui Pum Cara eu pensei Que tinha batido Em alguma coisa Pensei no animal Falei Ih Paratopelei alguém Caiu né Mas inflações de segura Aí o negócio caiu Aqui na minha perna Aqui Aí eu aproveitei Tirei e coloquei Isso daí Aí que eu tava falando Aqui ó Quantas milhas Eu dirijo por dia Então O negócio é o seguinte O limite é 11 horas Por dia Então Que nem hoje Vamos lá falar Vamos lá falar Na maioria dos estados 11 horas por dia A maioria dos estados O limite de velocidade É 65 milhas por hora Que dá 104 quilômetros Então a polícia É 65 Quando ela te pega Ela vai calcular Pra não te dar dor de cabeça Ela calcula 3 milhas a menos Então ela calcula 62 milhas por 11 horas O que vai dar O que vai dar 662 620 682 milhas 682 milhas Que dá 1.091 quilômetros É o que a Dioti né A polícia de caminhão aí né Ela vai fazer a média É assim que a gente brinca Com a média Então Na maioria dos estados Eu vou estar andando sempre assim 682 milhas 1.091 quilômetros Agora Nesses estados aqui Que o limite de velocidade É 75 milhas por hora O meu caminhão militar É 70 Eu jogo na média O que é o seguinte Não é eu andar 11 horas Eu estico meu logbook aqui E eu faço a média Então eu calculo 68 69 milhas por hora Aí eu meto aí 750 Ah 760 milhas num dia Por exemplo 750 milhas Quando Na Ida Eu parei em Elbe Creek No Nebraska Vim até Salt Lake City Deu 750 e poucas milhas O que dá 1.200 e poucos quilômetros Tudo isso Dentro das 11 horas Então depende Da milhagem que você vai É Como é que eu vou dizer Vai É do estado né Da permissão Que nem o outro Conta que foi a da rua Não sai do Salt Lake City Sem trânsito nenhum Até na Encino Nampa Aí eram 352 milhas Eu tive que parar no posto Porque lá o limite é 65 Mas eu tava andando A 69,70 Porque Eles dão um choro De 5 milhas Mas esse choro Eu tive que parar no posto Porque eu já tava 15 minutos antes Se fosse fazer as contas Da média 62 63 milhas Porque eu consegui fazer 68,69 de média Porque nos morros Eu tava vazio Fui lá carregar Tava vazio Então eu tava subindo A 68,69 Então eu tive que dar uma parada Eu saí uma meia da tarde Eu parei Eu parei 15 pra 5 Aí no livro Eu botei que parei a 5 Fiquei meia hora no posto Abasteci Comi Saí 5 e 15 Pra eu poder fazer Essa média Entende? Então tipo Eu tava Muito rápido Aí eu vou falar O que pra polícia Se ele me pegar Ah, nesse trecho Você tá com uma média Porque você pega A calculadora e vê Vai no Google Map E calcula Quando você toma Uma inspeção Fala Pô, você tava Muito rápido aqui, né Eu falo Ah, não Eu tava andando a 69 Vocês dão Vocês dão um break aí Ah, oficialmente Não dá break nenhum Então É assim Ontem eu andei Acho que quase 700 milhas Consegui voltar Eu consegui sair De Salt Lake City Carreguei E ainda voltei Até essa cidade Olden, né Ao norte de Como eu vou dizer Ao norte de Salt Lake City Deixa o meu tempo aqui Tá chegando as montanhas Acho que é suposto Subir a montanha Né Então Quantas milhas eu dirijo Né Outra pergunta Que fez aqui O Jefferson Inglaterra Eu acho que é isso O Jefferson Inglaterra O Jefferson inglês Nem eu entendo a minha letra Ele perguntou Qual que é o limite De velocidade Nos Estados Unidos Porque aparenta Que aqui nos Estados Unidos A velocidade é maior Que a do Brasil Com certeza que é maior Os políticos Não tem essa cabeça Boba Que nem na Argentina Lá O nosso amigo Marcelo Do som A parados de Montenegro Na Argentina O limite Caminha 80 km por hora Se fizerem isso Eu mudo de profissão Então acho que vão andar 80 km por hora Nessa estrada Então O que acontece O O amigo perguntou Do limite de velocidade Né Então vai depender De estado A Califórnia E o Oregon Para carro é 70 Não O Oregon não tem Esse carro é 70 Mas para caminhão É 55 milhas por hora Que é uma sacanagem Você andar naquela 40 e na 10 Naquele deserto Aí ali dá sono Ali dá um tédio do caramba Dar 55 Que dá 88 km por hora O limite Mas a maioria dos Estados O limite é 65 milhas Que dá 104 km por hora E nos Estados Como Wyoming Esses Estados aqui Do Oeste Vamos dizer Do Velho Oeste O que quase não mora ninguém Nevada O Arizona O New Mexico Estado Estado de homem Né Se a gente pode brincar Estado de macho É Utah Aqui Essa turma toda aí Nebraska Do limite de velocidade É 75 milhas por hora 120 km Dá 75 milhas por hora Só que meu caminhão Hoje Por causa da Olha o cara tirando foto Aqui né 3 escadas dentro do caminhão É Então meu caminho Hoje está limitado A 70 milhas por hora Que dá 112 km Então não adianta Que eu não vou andar A 120 Mas quando eu pego Uma descida Eu deixo o caminhão 75, 78 milhas por hora Que dá 120 124 milhas 124 km por hora Deixa ele embalar Na descida Que nem agora Aqui O limite Nessa via Aqui Que é mais textual Já com essas curvinhas É 70 milhas por hora E eu estou a 71 70, 71 Fica variando aí O GPS Então A velocidade varia De estado para estado Então é de É de 88 km por hora Nesse estado Da Califórnia Ou até 120 km No estado aqui Dos robóis Aqui E A maioria dos estados O mesmo limite De velocidade De carro É o mesmo Para caminhão A Califórnia é diferente A Indiana é diferente Eu não lembro os outros O Oregon é diferente Mas eu só passei uma hora Alguma vez na minha vida Ah Lá em Aidaú Era diferente Carro 75 Caminhão 65 Um baita De uma escada Deserta É uma Sacanagem Um absurdo Eu andei a 70 Ontem em Aidaú Fui e voltei A 69 70 Não deixei Também segurava Deu 71 Freiava Vou deixar passar Como falei Da velocidade E o O nosso amigo Gilção BR O nome dele no Youtube É Gilção BR Aí naquele vídeo Da Califórnia Parte 2 Ele fala Do câmbio Da Hinton Fuller Ele fala Que demorou Dois meses Para prender Para pegar a manha Do câmbio Do caixa seca E Mas depois que pegou Ele fala Que não quer mais Outra coisa Aí aconteceu com o vídeo Também Demorei aí Um, dois meses Para pegar a manha Do câmbio E E Sai de baixo E ele fala Que Não tem como E que é verdade Vocês viram Aquele meu vídeo Lá de longueário Do trânsito Não tem como Você não dar Uma arranhadinha De vez em quando Também Certo Você não pode forçar Você Quando encostar Você acelera Você acelera Para dar rotação Olha os motoqueiros A concessionária A concessionária Ford Mas tem pouco Cara Eu passei uma linha Aida Rua Em Boise Eu acho que não deve Conunciar Boise Boise Deve ser Boise Cara Mas tinha tanta picape Mas eu estava no telefone Falando com a mulher Não deu para filmar Mas tinha tanta picape Assim Uma parte Do lado de fora Na calçada Meu Deus do céu Que era um paraíso Para quem curte as picapes Acho que eu falei Falei O Jusão Quantas migas A velocidade É isso daí Meus amigos Falei Deu meia hora Falando Outro Double No cozinha O Walkmatas Eu acho que Gente Em vez de vocês Pedirem abraço Para mandar Vamos dar uma pergunta Para conversa de boleia Liga o poço aí Que eu vou anotando Liga Esse vídeo Já pergunta Meu nome é tal Responde lá No conversa de boleia Certo Fica assim Opa Deu a pisadinha no freio Só para Fazer essa curva melhor Para dar uma diminuída Para 69 69 mil por hora É reativo aqui O Romeu e o Juri Estão do outro lado Então Vocês viram aí Um tempinho atrás Eu filmei lá Na Salt Lake City No nosso Salt Lake City No posto Que não é esse Não dormir Os pitrins Romeo e Julieta E esses duplos É muito legal Que a última carretinha Fica lá atrás E muitas pessoas Estão perguntando Vendo Que a última carretinha Está bem Para trás Isso é por causa Da lei dos Estados Unidos Eles chamam de Bridge Mall Lei da ponte Seria a mesma lei Que fala aqui Do negócio De deslizar o eixo Onde você tem Que colocar o eixo Como é que tem Que ser o peso Distribuído Então o que acontece Essa última carretinha Mais longe Faz com que Que livre e melhore O peso Em cima da Em cima da estrada Principalmente em cima De ponte Então você está Mais espaçado Mais distribuído E também aqui Eu vi que nem Eu vi uma carreta Também Igual das de Michigan No total Com o cavalinho Dava 12 12 eixos Mas aí Eu passando Não deu para pegar Não deu para filmar Aqui ó Região bonita Nossa Então está esse vídeo É esse vídeo Aqui ó gente Esse vídeo aqui está em 720 Nesse exato momento Agora Eu não coloquei ainda Mas está pronto Os vídeos Eu vou ver se eu coloco Amanhã no posto No Nebraska Porque lá no posto No Nebraska Onde eu coloquei O vídeo Da Califórnia Parte 2 O que que acontece É o vídeo De Washington DC E o Chegando na Garage O Washington DC Está filmado em 720 E o Chegando na Garage É 1080 E é Editado No novo editor De vídeo Que eu comprei O Final Cut Pro E depois os outros 3 Que vieram atrás O West Virginia Olha lá Está pedindo aqui Para diminuir para 55 Ó Botei aqui para trás Não aconteceu nada Eu vou Eu tirei o pé do acelerador Eu vou acelerar Que vai mudar Escuta Certo? Apesar de que 55 Era para ser Na Simples Agora sim Nós vamos entrar Então Aí veio os 3 vídeos Que eu tinha filmado Para fazer vídeo teste Na aula O Washington Chegando na Garage Aí veio os 3 vídeos Long Island O S. Virginia E o S. Virginia E o S. Bronx Ainda feito No Final Cut Express Opa Agora o bicho vai pegar E esse agora Eu vou colocar Já que eu fiz os 2 vídeos No Final Cut Pro Vou colocar no Final Cut Pro Para ver se melhora Essa imagem O pessoal que está assistindo No Smart TV Então o pessoal que está assistindo No Smart TV Dá o feedback aí O que vocês estão achando aí Agora começou aqui Olha a relação aqui Tem ele aí Não tem que acelerar E aqui turma Eu tirei as fotos No Facebook Essa como é Das últimas geladeiras novas Essa daqui chegou em Novembro de 2011 Eu estou de charadeira aqui Estou congelado É manteiga congelada A temperatura aqui É 0 GF Que dá menos 17 Menos 17 GF Celsus, né Então aqui no LED Eu fico vendo a temperatura Está lá menos 3 GF Agora marcando E o que acontece com a temperatura Se você for lá na carreta Ver de frente O display do LED É ao contrário É que nem o Olha o pessoal aqui No Rio O display é que nem Ao contrário Fica que nem a frase No para-choque Do caminhão de bombeiros Sabe quando escreve Bombeiros ao contrário Que aí no espelho retrovisor Você lê bombeiro Então É a mesma coisa Aí daqui eu vejo direitinho E o LED ali Marca Tem um T Eu tiro foto aí Eu coloco no meu Facebook Meu Facebook é Marcos Teneré Então marca Tem o T de Perno King Tem a temperatura Se a refrigerador Tiver com algum problema É mecânico Ela vai mudar de cor Vai ficar piscando Ou vai Ela vai para branco Mas e do lado esquerdo Tem o marcador Do tanto de combustível Que está em LED também Deixa eu ver como é que está Já Já desceu um pontinho ali E lembrando que É refrigerador Eu faço uma média Com cálculo rápido Ela consome um galão A cada duas horas Lógico que está mais Um pouquinho mais Mas nesse caso aqui Congelado aqui Acho que vai dar Um galão a cada duas horas Certinho Então eu tenho um tanque De 50 galões Tipo eu vou abastecer Daqui a dois dias 48 horas E pelo menos assim Eu vou botar meio tanque Para abastecer ontem 5 horas da tarde Só abastecer amanhã No mínimo Abastecer a cada duas horas A refrigerada E ela está com meio tanque ainda Gastou 24 ou 22 galões Em 48 horas Mais ou menos Vai ser por aí Não cheguei nem a 25 galões Consumido Então é menos que Vamos dizer O consumo né 48 horas Não dá nem 24 galões Mais ou menos isso A gente vai assim E aí Passa esse cara ou não? Aí eu estou conversando Está falando que é 55 Eu já estou a 65 milhas por hora O que aliviou as curvas aqui Olha a carretinha aí gente Os caras aí ganham dinheiro Puxando três carrinhos E os desses lá em Nova Jersey Puxa com as funcionárias E mata Para levar Que nem sempre Você ganha a vara dela Olha o pessoal Com boia no rio aqui Não sei se vai dar para pegar Deve estacionar o carro em cima Olha que legal E rio abaixo Depois a mãe vai lá embaixo Pegar o amigo Maneiro, maneiro Cara, 37 minutos Vamos subir Vamos subir gente Porque a bateria cabe uma hora Acho que vocês estão gostando Desse visual hein gente Ali o canyon ali Boa Vou até dar Vou ver se dá para dar um zoom aqui Para ficar chocante Deixa eu ver aqui Vou cortar quatro segundos aqui Um, dois, três, quatro Agora vem curva aí Vem curva, vem curva Imagina aqui o cara passando de cavalo hein De carroça Os caras conquistaram aí o país Ah e hoje é Quarto de julho Dia da independência americana 1776 É do Brasil Só veio acho que Cinquenta anos depois 1820 e pouco O meu ex-patrono Na pizzaria O grego lá O irmão mais novo A gente conversava Muito sobre história Eles Entenderam o cara Ele nasceu na Grécia Mas cresceu nos Estados Unidos Então o cara assim Cabeça aberta A gente conversava muito Sobre Grécia Estados Unidos Brasil Corrupção E ele sabia Das risquerças do Brasil A gente conversava muito bem Aí um dia no 4 de julho Ah independência americana Aí eu Conversando sobre um pouco Da história americana Ele também Na escola eu sempre gostei De história e geografia Aí ele Tá falando Final do Limite de velocidade Pra caminhão Gente eu vou bater Uma coisa errada Como eu nunca vim aqui Eu achei que eu já ia ter encontrado A 80 Não sei o que eu vou fazer Coisa errada aqui Quero só vir no mapa Onde? Onde? Onde vai chegar a 80 Porque nós temos que subir mais Aí quando eu falei Que a independência americana A independência brasileira Foi programada pelo filho do rei Ele soltou uma risada Rápido sem querer Rápido sem querer Aí ele até meio que Pediu desculpa Eu falei Não espera aí O cara O cara tá certo O cara tá certo Ele Bom, a nossa independência Foi feito pelo filho do rei O filho do rei Decretou a independência Ninguém fala isso Tipo naquela Você vai pai Você fica em Portugal Que agora o Brasil é meu Aí ó Enche o saco Foi mais acho que Uma rebeldia Ninguém fala Isso da nossa história Aí fica ele tudo na cabeça O Brasil Enquanto os Estados Unidos Por 76 já tava 1787 Eu acho Já a construção americana Já tava onde dava Os direitos civis A liberdade Essas coisas todas Nós ainda Fomos lá Virar um império ainda E só que em 1889 A programação da república Mais de 100 anos depois Quando é que nenhum O superiador no Brasil fala O ponto que eu pensei Que ia chegar Não vai chegar Mas tá valendo Aí deu pra ver ali Coisa nova, né O pessoal vai tudo Pros rios aí Pros lagos A capau Ontem o posto Como vocês viram Eu cheguei 2h15 Vazio o posto Vocês viram Ali o posto pequenininho Posto pequeno Cheguei com vaga É feriadão O pessoal Tempo em casa Tá bom Eu vou tentar chegar Sábado da noite em casa Porque daqui desse ponto Eu tô 3 logbooks É o que eu gosto de falar Eu tô com 3 pauladas De 11 horas Daqui eu durmo lá no mínimo Onde eu dormi na ida É o McClick Depois Lá em Indiana Indiana na garagem Aí é Quinta, sexta, sábado Chega sábado da noite Dormi em casa Passar o domingão Dormi domingão E sai 6 da manhã Tá entregar essa carga 8 horas da manhã em longa Tipo 6 da manhã E sai da garagem Com caminhão, né Pode pegar 3 no acidente Vou acordar 4 4 e meia da manhã no máximo Tá na garagem 5 e meia E quando eu chego na garagem Por falta Desculpa, gente Por falta de espaço Eu tenho que soltar a carreta Eu solto a carreta Pra depois engatar novamente Mas essa é das novas Então é fácil A pata tá assim Você faz com uma mão Tá super Será que voltou aqui o 4G? Esquece meu amigo Opa, opa, opa Ah, vai chegar aqui, gente Já tá Já já vou chegar Ah, já tá ali a placa Lá na frente Acho que agora Que eu vou subir Ah, porque essa olexira É mais baixo Da onde eu tava Por isso que eu não tô Subindo mais forte Porque quando você sai Essa olexira Você já Boom Já engrena na subida Ah, interessante Aqui, vem a placa aqui A 80 Enfessada a 80 Vocês conhecem? Aquela conhece lá em São Francisco E termina em Nova Jersey Aqui, ó Pra direita 80 West Sentido West Salt Lake City E sentido Leste Cheguei Aqui, nós vamos pra Costa Leste Americana Proceno Atlântico Vamos pra casa Com o gado aí, ó Deve pra ver o gado O que é que tem que escapar Isso aí? Ah Se for pra ver Não sei Aqui Vamos lá Vamos lá Esse aqui Eu tô devendo aí No vídeo da Califórnia O vídeo editado Consegui Eu tava com 3 vídeos Atrasados Aí quando eu fui Nas férias do Brasil Eu editei Coloquei a busca Aí só faltava as legendas Coloquei a legenda Do vídeo da Califórnia Coloquei agora o vídeo De Orlando Carolina No Norte Fiz agora no posto Na terça-feira Tava até falando Com o Alex Schneider Pelo Facebook E agora ele tem 5 minutos de vídeo Ah, mais 15 minutos aí Pega um pouquinho de subida Eu queria ver vocês O pessoal pergunta, né Passar a marcha na No subidão aí Mas vai vir o borrão Agora acho que em 15 minutos Que eu pego o borrão E agora falta o vídeo Que é Passando por Nashville Louville Cincinnati E Columbus Esse vídeo Eu tive que colocar Uma quarta música Tá a 16 minutos Porque É legal quando passa Dentro da cidade Aquelas curvas e tudo mais Então tá ali Opa Vamos diminuir aqui, gente Ó, tem coisa batendo Tá bem que a história Aqui não faz por acaso Se fosse concreto Na Califórnia Opa Gente, eu vou pular Eu não vou nem usar A simples reduzida Eu vou pular De oitava Simples Coloquei sétima reduzida Direto Porque pode fazer isso Ah, isso que o pessoal Perguntou no vídeo Naquele vídeo Pode Porque Eu perdi tanta velocidade Que eu não precisava mais dar Oitava simples Eu já pulei direto Você vai pela velocidade Porque não adianta Querer entrar outra marcha Porque eu não vou entrar Olha o meu negócio aqui Em dentro da pista Tipo um tapete A gente caiu de pica de algum carro 5.500 pés de altura Vou procurar Ah, já bateu Quase bateu Quase bateu Na outra picape Sabe o que o cara fez aí O cara da direita Ele tava atrás de mim Ele sabia que eu demorava Pra ganhar a velocidade do morro Aí ele jogou na esquerda Aí o cara da picape branca Teve que diminuir Porque ele vinha ao da velocidade O cara da direita aí Tá errado Entrou na pista atrás de mim Entrou na rampa Já foi pra faixa da esquerda Acontece nos animais aí Como eu falei Os animais daqui Os animais daí Mas se a polícia pegasse É tomar um Puxão de orelha legal aí Aí já as rochas vermelhas aí Tomarem que ele esteja As imagens muito boas aí pessoal Olha, já deu bichinho no meu dedo Fica legal nesse ângulo aí As rochas vermelhas aí Será que ficar Olha, tá vendo A velocidade Estou subindo É bonito gente É bonito Uma coisa legal aí Colocando ideia com a galera Todos vocês aí Seu nota 10 Aqui uma vez Um cara deixou um recado Eu esqueci o nome dele Acho que também Não quer que o nome seja citado Ele falou que Com meus vídeos Ele consegue ver a diferença Entre Brasil e Estados Unidos Sem eu falar mal do Brasil Então tem uma coisa Turma que Por que que eu não fico fazendo Comparação Brasil e Estados Unidos Eu mostro aqui a minha realidade E aí fica na cabeça de vocês Por que que eu não fico falando Eu vejo o exemplo da minha mãe Se eu chego no Brasil E falo alguma coisa Aí ela fala Ah, você tá comparando Eu não gosto que compare E falo mal do Brasil Então eu respeito Porque é verdade Se você Chega falando Ou chega falando mal do Brasil O pessoal pode achar que Pode passar a marcha O pessoal pode achar Que você Aparecer Porque mora nos Estados Unidos Aquelas com o botão É o que ele fala Com meus vídeos Ele vai tendo consciência Das estradas E eu sei que a maioria De vocês hoje Pensa assim Ó, o botão pra trás Vou tirar o pé do acelerador Ela entra E eu volto a acelerar Certo? E aqui quando eu mudei De Oitava reduzida E sétima Sétima simples Que eu vou ter o botão Pra frente Quando eu tirei a marcha Aqui eu já vou ter o botão Pra frente Pra entrar Já tenho filmado O restiário aqui Nossa Mas tá bonito aqui Vou deixar até de lado Aqui pra Vamos ver se pega bem Eu não tô vendo Vamos conseguir ver a imagem Vendo aqui vai acabar já Esse vídeo aqui Agora não vai ver as rochas aí Pessoal Deixa eu ver aqui Tá Engraçado que nós vamos subir ainda Não temos que chegar lá Acho que a subida é mais forte Que no Ventsal Do Lake City Não é assim turma O Ventsalio O camarada falou isso daí Sem comparativo Então Eu digo Que nós motoristas Nós temos que se unir Pra melhorar as condições do Brasil É que nem tá a manifestação aí Contra a corrupção Tá a manifestação dos caminhoneiros Isso mesmo tem que aumentar o frete Ter melhores paradas Áreas de descanso Área de descanso aqui É construída por dinheiro dos impostos O dinheiro que tá Incluído no combustível Os caminhoneiros do Brasil Têm que parar mesmo Tá aí Os vídeos eu mostro Não é pra falar mal do Brasil Eu mostro a claridade Também pro pessoal Pô Nós temos que ficar uma área de descanso Pagamos imposto Pagamos pedágio Os caras não vão fazer uma área de descanso Pra cinquenta, cem caminhos Tá vendo É um duplozinho Foi claro em casquete Aí não tem quebra Certo? Opa Ligava em tuinha Aqui começou a dar uma subida Já já eu atinjo os seis mil pés Vai dar Uns mil e oitocentos metros Acima do nível do mar Eu tô calculando assim A cada mil pés Trezentos metros Aí fica fácil De calcular aqui de cabeça Cinquenta minutos de vídeo Dez minutinhos para Acho que deu pra pegar E valeu as rochas vermelhas ali Valeu o assunto aí Então Envie o seu Nome E a pergunta Pra ser falada No começo de boleia Porque aí também tem assunto Porque é uma hora de vídeo Tá aqui no Proco tomático Tá arrumando bem Deixa eu ver essa aqui Tá lá marcando Menos três graus É congelada Ela varia aí Menos três Aí vai pra três Sete Graus Vanir Heinz né Quando faz o de Flost E a geladeira Pra não deixar congelar Pra não deixar congelar Aqui eu já tô Eu já tô de ouro Aquele cara tá devagar E na esquerda aqui tá cheio Vou ter que pisar no freio Tem que ficar de ouro Ou será que vão deixar passar Deixa eu passar Deixa eu passar Amigão Vai deixar Ó o cara foi gente boa aí Ó Até abrir a janela e dar tchau O cara ó Tem muitos produtos de carro O cara o camper aí ó Vai acampar com a família O subido subindo bem aí Nós tão subindo Devagarzinho Tão subindo aí Pra Trinta e seis toneladas aí No bruto né Uma pessoa aí Esqueceu o número da pessoa Mas ela me corrigiu Falando que A Tara É o peso que você leva aí O O gruto PBD PD PB É Que é o peso total Eu tava falando errado Então eu agradeço aí Pela correção Porque Que nem eu falo Eu não aprendi de dirigir cabelo No No Brasil Eu aprendi aqui nos Estados Unidos Olha o carrinho do cara aí Pior que um carrinho desse aqui É caro gente Eu vi o preço Dá mais de Dá mais de dez mil dólares O cara aí Andava no meio do mato Pra caçar Aqui tem uma subida Meu controle Meu Cruze de control O piloto automático Tá Acho que eu já falei Controle remoto Então é Cruze de control No Brasil É piloto automático Vai começar a pedir marcha E eu vou ter que desligar O cruze de control Pra passar a marcha Agora Se eu numa subida Não Usar Na hora que ele baixar mesmo Girou Bum Vai desligar o cruze de control Ele desligar o tomático Me dá uma Pou Dá uma palada E Vai Na subida Aqui Você vai estar De cortar Basicamente Se você Colocar Uma velocidade Pra colocar Sexta Então É recomendado Fazer isso Dá mais rochas Aí Ah Hoje 4 de julho Eu falei Nessa americana E agradecer Domingo Foi meu aniversário Todo mundo A maioria Mandou Enviou mensagem De aniversário Ler todas Agradeço Gostei muito Do carinho Do público Muito legal Vocês Vamos fazendo Mais vídeos Nesse ponto Aqui agora Começa de bolé E eu tô Com O vídeo De Washington 720 Feito no editor Novo O pessoal Da O pessoal Que assiste Na Smart TV O vídeo Falou pra mim Se a imagem Tá boa Chegou na garagem 1080 Full HD Esse que eu quero Ver na Smart TV O pessoal Falar Aí eu tô Com o Mestre Virginia Ele deu uma tremida Mas tá no editor De vídeo antigo Aí tem lá o de longar Que pega o trânsito Tem andado Com as bloques E esse daqui Agora Que vai ser No Final Cut Roll Onde melhorou A imagem Muito Muito Eu pensei Que ia subir Mais É subir Dali em Salt Lake City Que é mais forte É até mais fácil Que pela 84 Do que Pelo 80 Ali em Salt Lake City Ali eu ia subir Aqui De botar Ali tem uns Que eu ia botar Até a quinta Esse peso aqui Eu ia botar a quinta Ia subir A menos 50 km por hora Interessante Aqui ainda Aqui é 80 Então Até chegar lá É não Já passou tudo Aqui já tava lá Essa já já Tô chegando No Wyoming Já Mas a bateria Com certeza A bateria Vai acabar Aqui é uma balança Do outro lado É a próxima vez Que eu te conheça No Lake City Meu filme Saindo da cidade Que aí vai ter os monstros Então Tá vendo A primeira vez Que eu passei No lugar ali É mais fácil O 84 Do que a parte Da 80 Onde tive Esse 700 Aí Do caminheiro No rolo Passou do outro lado Uma balança Aqui Pra vocês Veram aí O posto fiscal Olha lá O caminho ali Tá devagar Que ele vai pesar Eu espero que dê pra ver Porque eu não vejo aqui Eu viro a câmera Mas não vejo Onde que eu tô filmando Meu lixo tá aqui Ó Como eu já falei Meu lixo fica bem aqui No saquinho do Walmart Vai pesar ali O duplo O duplo das montanhas rochosas ali Que é uma carreta de 48, 53 Mais uma pequenininha atrás É isso que eles chamam Bom Meu lixo fica aqui Mas eu tiro pra melhorar a imagem Melhorar a filmagem Esse vídeo aqui não tem muita troca Mas lá no blog Lá no último Conversa de Bolé Eu tenho bastante Eu tenho que agora Que acertei a mão aí Filmar lá com o Célio E tô pensando em fazer uma entrevista com o Célio Antes que eu não conheça Célio vamos botar as duas câmeras aí E editar Botar música Eu quero botar uma câmera no microfone E entrevistar o Célio Fazer uma conversa de Bolé Uma câmera aqui Eu e ele conversando Entrevistando o cara Quero ver se ele comoda com isso Convencê-lo a fazer isso Que ele é tímido Pô rapaz Isso aí não permite Pô pra caramba Tem outro espelho também Acho que eu nunca filmei desse lado assim Aí toma devagar Mas estamos sumindo Já estamos 6.800 pés de altura Que vai dar 1.860 metros Mais ou menos já Acima do nível do marco E ali nós estávamos Quando eu saí lá do posto Aqui 5.000 pés Eu falei Ou 4.700 E o Salt Lake é mais baixa ainda Você acha que o Salt Lake chega a 4.000? E Denver O apenido de Denver é a cidade Uma milha Uma milha alta Na tradução do inglês Que eles falam Porque em algum ponto lá de Denver 5.000 e poucos pés de altura Porque dá 1.600 e poucos metros de altura Que é uma milha Então eles fazem a gente falar É o apenido da cidade A cidade é uma milha de altura Se ele for fazer a tradução E aí depois lá na Rock Motors Quando eu subi na 70 Foi acima de 11.000 pés Dá 6.000 pés de subida Entre sobe e desce E lá na Califórnia É sacramente ao nível do mar E até o Dona Pés Que está naqueles vinhos da Califórnia E alguns vêm lá no National Geographic O Dona Pés dá 7.227 pés Então se for ver a subida A da Califórnia é mais alta Mas a de Mas a do Colorado é mais demorada Ela é louca Você sobe mesmo Você sobe, sobe Vai Até chegar Está andando bem aqui Está subindo devagarzinho Aqui Mas estou andando a 68 69 milhas Está andando muito bem Aqui a subida As duas que andam 1 hora de vídeo agora Estou filmando 720, gente Eu quero ver Porque o 1080 vai consumir muita bateria Muita memória E muito tempo para fazer render Ainda mais fazer o compressor Para ele virar arquivo E além de mais Além do mais Se gravar em Full HD Como eu já falei Estou perto do cara Aí o cara me sigo Ah, gente Perdi bem, malo Se eu gravar em Full HD Automaticamente A câmera só gravava 29 minutos e 59 segundos E na GoPro Pelo que o Antônio me falou Se for em Full HD É um clipe no máximo de 15 minutos Então Se eu filmo aqui Com 29 minutos e 59 Ele Pum Ele vai Cortar o arquivo Aí eu tenho que ligar novamente Mas como é que eu vou ligar Essa segunda câmera Então Nós vamos fazer em 720 mesmo Por enquanto E o 720 se tiver muito legal Olha a carga aqui Até os espelhos do cara É alaranjado Personalizado o negócio O louco de frente aqui Lindão Pena que vocês não podem ver É um 389 Os novos Olha Efeito Efeito Ah, e toda essa subida aqui Que vai continuar ligado Falta 2.100 milhas Para chegar na garagem Que vai dar 3.200 3.360 quilômetros Para chegar na garagem Tá, e hoje eu vou andar Uma 750 milhas Mais ou menos Faz isso daí Tá, e hoje eu vou andar Tá agitando aqui A gente teve do outro lado aí Que tem 2 mil ainda As cidades antigas aí Que vai ser Agregada Hoje é feriado nacional Olha aquele caminhãozinho ali O cara estourou o pneu Da frente ali De coleta de lixo Vamos subir, né Já já 6.500 pés de altura 1950 metros Lembrando que eu tô aqui A 1950 metros A segunda Quando eu vai lá Daqui a umas 3, 4 horas Lá no É umas 4 horas Pelo menos Eu vou parar no pico de Lincoln Que dá 2.600 metros Acima do nível do mar Eu vou pegar Vou pegar uns 2 ou 3 picos Aqui no Wyoming Também depois desse pico de Lincoln Só vai descendo até Cheyenne 5.000 pés Cheyenne, né O certo é Cheyenne O que mais? O Rio de Nebraska É plano São quadarias mesmo Raio também Linoise Indiana O raio tem uma subidinha Que tem o Harvalli Pensilvânia Acho que é o mais chato Do que subir o morro Porque Pensilvânia É todo assim Sobe, desce Sobe, desce Aqui pelo menos Como sobe Você engata a marcha Certa, vai embora E sobe Aí para Mas na Pensilvânia Você fica no sobe e desce Aí para a câmera ainda Então, desce Então, desce Então, desce Subida, subida. Estou para trás, não acondicionado ainda, aqui é o momento do meu pé, não acondicionado ainda em cima, agora estou de 7ª reduzida, vou colocar 7ª simples, então quando eu mudar eu vou colocar o botão para frente. E quando eu joguei, eu dou uma acelerada para, como eu estou pesado, deixar o giro no ponto certo para eu não arranhar a marcha. Sétima, legal, visto que aqui vem gente atrás aí, olha a marcha colatada nas costas. Releia com os estados gente, se não estiver bem devagar o caminhão tem que ligar o pisca na subida, para alertar. Botou para frente, certo? Já estou acima de 2 mil metros acima do nível do mar, agora eu estou com 7ª simples, botou para frente, 8ª aqui, reduzida que voltou para trás. Não acontece nada, só quando eu tirou o pé do acelerador. E aqui eu vou apertar o botão de baixo, que é o zoom, que é onde estava a última velocidade programada. Deixa o caminhão acelerar aqui agora no cotonante. A câmera lá de trás fechou, agora que eu vi. Eu não sei nem se deu para ver a última... A última massagem de marcha. Aqui a marca para a Cheyenne aqui, 383 milhas. Mas eu vou diminuir o Nevegas, que eu vou colocar o Guayom aqui. Com a taxa é galera. Na cara, a Nevegas não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Um pouco de cima aí de Flight 3. Então já já vamos entrar no estado de Wyoming Será que vai pegar o Wyoming aqui? Um minuto e... Nove de vídeo, um preço, um minuto